Fala galerinha do YouTube, bom dia a todos, com vocês Valdely Juni, mais um vídeo Pessoal, estou com essa impressora aqui ó, chegou aqui pra gente na nossa eletrônica Epson L800 e... perdão, L380, deixa eu focar aqui ó, L380, beleza? Chegou aqui com esse seguinte defeito, você liga a impressora e ela fica dando o erro de papel Pessoal, isso geralmente acontece quando a folha, ela ao passar aqui, ela puxa torto ou puxa dois papéis Ela, por algum motivo, ela embola aqui dentro Então, a maioria das pessoas o que fazem? Chega aqui atrás e puxa Pessoal, não façam isso A impressora puxou o papel, prendeu o papel Primeiro procedimento, desliga a impressora Segundo procedimento, você, se o carrinho estiver aqui, você afasta ele pro lado E chegar aqui, você puxa o papel simultaneamente Beleza? E bem devagar E aí você vai retirando esse papel Depois que você colocar, ela vai imprimir normalmente se não tiver nenhum defeito Beleza? Então, o que que geralmente isso acontece? Vou mostrar aqui pra vocês, ó Isso acontece por esse motivo aqui, ó Deixa eu ver aqui, aqui, ó Deixa eu tirar esses flashes aqui Pra vocês poderem Visualizar melhor aqui, tá? Ó, agora assim Ó, tá vendo? Ele tem isso aqui, ó Esse sensor aqui do papel, ó Ele tá torto, ele saiu daqui, ó Ele saiu Ele pega aqui embaixo, ó Ó, e o sensor pega aqui, ó O sensor tá aqui, né? O conector do sensor é esse aqui Beleza? Então, o que que você tem que fazer? Você tem que chegar, pegar ele aqui Você me desculpa aí, tá, pessoal? Eu tô fazendo aqui esse vídeo sozinho Então, não dá pra me fazer com a mão só e filmando ao mesmo tempo Mas deixa eu ver aqui Beleza, encaixei Consegui encaixar com a mão só, foi Ó Tá vendo aqui, ó Ele faz isso, ó Ele faz isso, tá vendo? Ó Agora sim, ele tá encaixando aqui dentro Beleza? Então, o defeito é esse aqui Quando você liga a impressora Deixa eu desligar ela aqui Ah, mas aí eu Não, vou ter que primeiro reconectar tudo aqui Fala Deixa eu ver aqui Desliguei Vou voltar com os Com os flats aqui Galera, então Esse aqui É o defeito, tá? Esse aqui é o segredo Esse aqui é o segredo Colocou aqui o flat no lugar E aí O que que vai acontecer? A impressora vai funcionar normalmente, tá pessoal? Isso aqui é uma coisa recorrente Nesses modelos aqui Que geralmente as pessoas fazem Essa impressora aqui Ela é de um colégio Então, geralmente as pessoas Não tem muito cuidado, né pessoal? Geralmente não tem Então Aí lá eu vou passar essa dica Pra que isso não venha acontecer Futuramente, né? Deixa eu ligar aqui Só pra ver se ela já vai Sair esse erro Provavelmente eu vou ter que montar tudo, né? Vou ter que montar aqui Tá vendo? Aí se caso vocês querendo um vídeo Sobre isso, pessoal A gente passa pra vocês, tá? Se você quiser Ah, poxa Júnior Faz um vídeo desmontando ela O que vocês precisarem É só deixar nos comentários aí Que a gente Na medida do possível Tenta atender Pra que vocês possam Entender o funcionamento da impressora Parte de montagem Desmontagem Vamos lá Tá vendo? Agora o carrinho tá se movendo Normalmente isso ele não fazia Ele não fazia esse procedimento Porque ele não acionava lá o sensor O vídeo tá ficando um pouco grande, tá, pessoal? Mas o que eu tô fazendo Mostrando o defeito E já mostrando a solução, tá? Ó, percebe? Que agora o erro acabou Beleza? Então, pessoal Mais um cliente feliz Graças a Deus Graças a Deus Mais um cliente feliz Ó Não tem mais aquele erro do papel Que tava piscando aqui Beleza? Agora eu só vou terminar de montar Porque essa parte aqui é fácil Eu só encaixo aqui o Eu só encaixo aqui a tampa Aqui em cima Coloco esse daqui, ó Beleza? Sim E Está resolvido o problema Então, galera Vocês que estão gostando dos vídeos Clica Clica Compartilha Se inscreva no canal Compartilha com os amigos Essa dica aí Que é Muito importante E Se inscreva no canal, tá, pessoal? Se inscreva no canal Porque muita gente visualiza Mas, infelizmente, não se inscreve no canal É A sua inscrição Realmente é muito importante pra gente Beleza, galera? Então, um grande abraço E até o próximo vídeo Tchau Tchau